Ela é aqui, tudo bãozinho, tudo maravilha com vocês? Ó, chegou mais uma leva de bafos bafônicos pra vocês se atualizarem, e a gente também. Aqui tem só o filézinho das fofocas, gente. Só gente famosa, só gente maravilhosa, que a gente ama bastante. Então já sabe, né? Se ajeita aí, porque hoje é dia das... Fofocas da semana. E olha só quem inaugurou a estatueta de cera no famoso museu Madame Tussauds lá em New York. Ela mesma, a patroa Anira. E olha que dessa vez eles acertaram, viu? Porque a gente já viu aí muito artista que não ficou muito parecido não, viu? Foi aquela coisa meio bizarra, né, Selenita? Ô coisa. Ah, inclusive a gente fez um vídeo só sobre isso por aqui. Eu vou deixar o link aqui no card e depois você vai lá assistir. Só não vai se assustar, tá bem? Mas a versão da Anira ficou perfect. A obra levou seis meses pra ficar pronta e contou com o trabalho de 20 artistas. Fora o figurino original de Girl From Rio, né? Que veio diretamente do acervo de Lari. Alright, alright. A inauguração rolou no último dia 2 num evento lá na Times Square. Sabe aquele lugar super famoso de New York? Uhum. Tem várias luzes e tal, sabe? Que tem tipo um negócio no meio. Pois é, foi lá, gente. Obviamente que o evento contou com a presença da própria Anira, que ficou bem impressionada com a semelhança da estátua de cera com ela. Uhum. Ela inclusive disse que estava apaixonada por ela mesma. Ela disse, eu tô amando, eu tô aqui apaixonada por mim mesma. Que gata, né? Tudo tá fazendo sentido pra mim agora. Muito gata ela. A Anira é a primeira cantora brasileira a ser transformada em uma estátua pelo museu. Olha que orgulho, Brasil! Brasil, Brasil! E se liguem nessa amizade do pop. A Anira pregou uma peça na best dela, a Chloe Bailey. Ela fez um FaceTime, só que ao invés de mostrar o rosto dela, ela mostrou o rosto da estátua. E aí a Chloe ficou meio confusa, achando que era ela. Só que ela estava meio assim estranhando o fato da boca não estar se mexendo. Até que foi revelada a trollagem. Oh, Anira! Viu? Inclusive você podia trollar a gente também. Pode ligar aqui, viu? Fica à vontade, tá bom? Falando em orgulho, quem viu os boys do BTS na Casa Branca, gente? Os sul-coreanos foram ao Washington a convite do próprio presidente Joe Biden durante o mês do patrimônio asiático-americano e nativo do Havaí e Ilhas do Pacífico, a AANHPI. Eles foram lá pra falar sobre um tema muito importante, denunciar o racismo contra pessoas de origem asiática nos Estados Unidos. O presidente Joe Biden chamou os nossos deuses coreanos de jovens embaixadores que espalham uma mensagem de esperança e positividade pelo mundo. Eles discursaram sobre a representação asiática, crimes de ódio e desinformação contra asiáticos. Cada um deles falou um pouco, a maioria em coreano. E aí o RM chegou lá e falou bonito no Perfect English dele. Aham. Ele disse, ficamos devastados com a recente onda de crimes de ódio, incluindo crimes de ódio asiático-americanos. Pra acabar com isso e apoiar a causa, a gente gostaria de aproveitar essa oportunidade pra expressar mais uma vez. Estamos aqui hoje graças ao nosso Army, nossos fãs em todo o mundo, que tem diferentes nacionalidades, culturas e usam idiomas diferentes. O Timin declarou que o grupo tá devastado pela recente onda de crimes de ódio contra asiáticos e que eles aproveitaram a oportunidade pra acabar com isso e apoiar a causa. O Suga pediu tolerância. Ele disse, não é errado ser diferente. Acho que a igualdade começa quando nos abrimos e aceitamos todas as nossas diferenças. Tim, o membro mais velho do grupo, ressaltou que eles estavam ali no último dia desse mês tão importante. E eles se juntaram à Casa Branca pra se mostrarem presentes à comunidade e celebrar essa data tão importante. O J-Hope disse que o grupo só chegou até aqui por conta dos ARMYs, que é o fandom do BTS, né? São fãs pelo mundo inteiro, de diferentes nacionalidades, diferentes culturas, idiomas diferentes e que o grupo tá verdadeiramente grato. O Chan-Kook disse que ainda se surpreende pelo fato de músicas criadas por sul-coreanos alcançarem pessoas pelo mundo inteiro, que transcendem idiomas e barreiras culturais. Ele disse, acreditamos que a música é sempre uma forma incrível e maravilhosa de unir todas as coisas. O V completou, todos têm a sua própria história. A gente espera que hoje represente um primeiro passo pra que a gente consiga respeitar e aceitar todo mundo como uma pessoa de valor. E o comeback, hein, minha gente? Tá chegando, hein? Proof, que é a coletânea com os maiores sucessos deles, que vai ser lançada no próximo dia 10 e ainda vai contar com três músicas inéditas. Eles soltaram aí umas fotos conceituais e tal pra divulgar e olha, eles não tão pra brincadeira. Se liga nesses visuais aqui, gente. Oh, meu Deus. Alô, você que tá aqui com a gente. Chegou aquele momento especial. Aquele momento onde eu toco o seu coração pra pedir aquela preciosa inscrição. Esse belíssimo canal agradece. Vai, não custa nada. Clica nesse botãozinho vermelho e vem ser feliz com a gente. Enquanto você fica, vai embora, vai e volta. Eu deixo um somzinho pra vocês. In this world, it's just us. No, it's not the same as it was. In this world, it's just us. No, it's not the same as it was. Voltando aos bafos. Olha só, mais uma polêmica envolvendo o Liam Penn e o One Direction. Depois daquele lance da suposta traição da ex-noiva, né? A Maya Henry, com a atual namorada e influência, a Liana Maula. Que inclusive a gente fez um vídeo explicando tudinho. Eu vou deixar aqui no card pra vocês assistirem depois, viu? O nome do Liam foi envolvido num bafafá com o Zayn Malek, seu ex-parceiro de 1D. What? Parece que o Liam fez umas revelações bombásticas sobre a boyband e deu algumas alfinetadas no ex-parceiro. Isso aconteceu durante a participação dele no podcast Impulsive, comandado pelo Logan Paul. O Liam tocou em assuntos bem delicados sobre a vida do Zayn, como por exemplo a infância dele conturbada e os problemas com a família da Didi Hadid. O Logan Paul também entrou no rolo e lembrou de uma briga do Jake Paul, que é o irmão dele, com o Zayn. Ele disse que o ex-bandit tinha sido bem rude com ele. Na época, a Didi, que era a namorada do Zayn, saiu em defesa dele na internet. E foi justamente isso que acabou virando piada entre o Logan e o Liam. O Liam falou, então, né? Ela tweetou sobre ele ser um homem respeitoso ou algo assim. Isso daí não envelheceu muito bem, né? Ele falou assim, fazendo referência à situação que rolou em setembro do ano passado, entre o Zayn, a Didi e a mãe dela, Yolanda Hadid, que acusou o Zayn de ter agredido ela. O Liam continuou, tem muitas razões pra eu não gostar do Zayn, e muitas também pra eu sempre estar do lado dele. Se eu tivesse que passar por tudo que ele passou na vida, nossa, os meus pais sempre me apoiaram ao ponto de ser quase irritante às vezes. O Zayn teve uma criação bem diferente nesse sentido. O Liam também falou sobre as dificuldades de se conectar com os outros meninos do 1D, mas que agora eles são melhores amigos. O Liam disse, o Louie era louco, ele queria ser louco. E ele tem esse espírito. Na banda, a gente se odiava. O Liam ainda falou sobre os problemas que ele teve durante o 1D. Ele falou, eu acho que era algo que todo mundo sabia na banda, que eu tava usando drogas. Em certos momentos eu deixei isso bem óbvio, mas eu não vou contar como. Teve um momento que teve uma discussão nos bastidores, e um dos integrantes veio me jogar contra a parede. Eu disse pra ele, se você não tirar a mão de mim, você nunca mais vai mexer essa mão. Ainda falando sobre o grupo, o Liam revelou um negócio inédito, que em parte, o 1D teria sido criado por conta de uma promessa que o Simon Cowell, que era o jurado do X-Factory e empresário da banda, fez pra ele. Que em dois anos, ele faria a carreira dele acontecer. E aí começou com o rosto do cantor e foi trabalhando o resto. E só pra arrematar essa história, outro assunto que gerou um alvoroço entre os fãs, foi a carreira solo dos integrantes do 1D. O Liam disse que os lançamentos dele teriam vendido muito mais que todos da banda, mesmo sendo ele o último a lançar a música solo. Mas o FBI de Rektner foi lá averiguar e parece que o Liam se equivocou bastante. Na verdade, o Harry Styles e o Zayn Malik estariam na frente dele. Essas afirmações aí parece que não pegaram muito bem com os fãs do Zayn, que obviamente foram lá reclamar nas redes sociais. O Liam acabou voltando atrás e fez uma declaração chamando até o Zayn de irmão. Ele tweetou o seguinte, Será que ele se arrependeu do que ele falou no podcast? Mas ele só se ligou depois que todo mundo começou a falar na internet? Não sei. Me contem o que vocês acham sobre essa história do Liam e do Zayn e do 1D e etc. Escreve nos comentários. E pra fechar, vamos falar sobre os desfechos da batalha judicial envolvendo o ex-casal de Hollywood, Johnny Depp e Amber Heard. Depois de mais de um mês de julgamento, chegamos ao veredito. Os dois foram condenados a pagar um outro. Mas o júri concordou com mais alegações do Johnny Depp e a sentença pra Amber foi maior. Segundo a decisão, as afirmações da Amber são falsas e difamatórias porque tratam especificamente do relacionamento dela com o Johnny Depp. A Amber vai ter que pagar 15 milhões de dólares ao ex-marido, mais de 71 milhões de reais. Só que aí essa quantia foi reduzida pra 10 milhões e alguma coisinha, cerca de 44 milhões de reais por conta dos limites legais da Virginia. Já o Johnny Depp vai ter que pagar pra ex-mulher 2 milhões de dólares, mais de 9 milhões de reais. A Camille Vazquez, que é a advogada do Johnny Depp, foi um dos destaques do julgamento. A atuação dela chamou a atenção de milhões de pessoas e ela virou o assunto. Nas redes sociais, todo mundo que estava acompanhando o julgamento elogiaram a atuação da Camille e o desempenho dela virou até trend no Twitter. A Amber se manifestou sobre o resultado do processo num comunicado. Ela disse que se sentia decepcionada com o veredito. Ela falou, Eu tô de coração partido. Uma montanha de evidências não foi o suficiente pra enfrentar o poder da influência desproporcional do meu ex-marido. A advogada da Amber, a Elaine Bradhoff, falou durante o Today Show que a atriz não tem como pagar a quantia decidida na condenação e que ela vai recorrer. Eu vou deixar aqui no card o link com o dossiê completo pra quem ainda não tá por dentro desse caso. Ah, e qualquer atualização a gente volta a falar no próximo Fofocas da Semana, ok? E aí gente, curtiram essas atualizações dos bafos? Ó, se a resposta for sim, já sabe, né? Dá aquele mimo pra gente, né? Curte, compartilha, comenta, se inscreve nesse canal cheio de amor pra dar. Ó, se você sentiu falta da gente falar sobre a separação da Shakira e do Gerardo Piquet, segura essa emoção que a gente tá juntando tudo pra fazer um dossiê completo no próximo Anatomia de um Bafo. Parece que ele traiu a Shakira, vocês acreditam nisso? Ai, meu Deus. Mas segura a emoção que a gente vai falar sobre isso, tá bem? E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.